Ele vem pra medir 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 Voltei-me pra Jerusalém Com misericórdia Assim diz o Senhor A minha casa nela será Edificada Assim diz o Senhor Voltei-me pra Jerusalém Com misericórdia Assim diz o Senhor A minha casa nela será Edificada Assim diz o Senhor Mas ele vem pra medir 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 Voltei-me pra Jerusalém Com misericórdia Assim diz o Senhor Jerusalém A minha casa nela será Edificada Assim diz o Senhor Jerusalém Voltei-me pra Jerusalém Com misericórdia Assim diz o Senhor Jerusalém A minha casa nela será Edificada Assim diz o Senhor Clama Clama outra vez Pois o Senhor Pois o Senhor Consolará A Sião E te escolherá Eu mesmo serei O muro de fogo Eu serei A sua glória A sua glória A sua glória Eu serei E te escolherá Com o Senhor Legenda por Sônia Ruberti